Olá pessoal, pois bem, fizemos o player entrar na batalha, não é? Ainda tá muito ruim o jeito que a gente tá fazendo, mas a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu vou dar um player aqui pra gente ver como é que está. Aí entrei na batalha e viram que eu continuo andando quando eu entro na batalha? O que é super incômodo, eu acho pelo menos. E ó, e aqui ele ainda tem chance de entrar de novo na batalha. O que é ainda mais terrível, não é? Se eu deixei ele parado, tem chance de ele continuar entrando na batalha. Então a gente precisa arrumar isso. Aqui no objeto control. Outro risco que há também além disso é que... E se o ponto atual iniciar em mil exatamente? Aí o player vai iniciar o jogo e já vai entrar numa batalha. O que é muito estranho, não é? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. If global underline ponto atual for igual a intervalo da batalha. E eu quero outra condição. Intervalo batalha for menor do que 800. Então ele vai ter que pelo menos perder 200 de valor pra poder entrar na batalha. Isso é certeza. Ok? Além disso, eu quero outra coisa. Porque vocês viram que parado há o risco do player entrar na batalha. Eu não quero. Eu quero que ele entre na batalha quando ele estiver se mexendo. Eu vou colocar aqui mais uma condição. E... Aliás, eu vou criar uma variável nova nele pra não ficar tão tumultuado, né? Vou vir aqui no player. Create. Eu vou criar uma que se chama movimento. Movimento. Igual a falso. Ops. Aí aqui no step event. A gente fez isso daqui, não é? Movendo vai ser igual a true. Então se o meu velocidade h e o outro for diferente de zero, Movendo é true. Else. Se não. Movendo é igual a false. Prontinho. Aí eu vou fazer if movendo for igual a igual a true. Então, intervalo batalha menos neves. Agora eu estou controlando esse movendo e eu estou usando ele pra controlar isso daqui. E com ele, isso ajuda bastante. Eu só quero que a gente se o player estiver movendo. Objet. Underline. Player. Ponto. Movendo for igual a igual a true. Então nós temos um monte de condições pra ele entrar na batalha. Vamos testar pra ver se funciona. Ops. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Foi aqui mesmo. Ah, isso foi um erro tão bobo. E... Agora sim. Se não colocar esses elementos aqui, ele não vai juntar as funções. Aí ele vai achar que é uma função só e vai ficar confuso. Vamos lá. Eu vou me mover. Vamos ver se eu entro na batalha. Agora ele já pode entrar aqui. Caiu do 800. Estou me movendo. Entro na batalha. Vamos deixar menor ainda esse valor. Vamos ver se eu entro na batalha. E quanto menor, maior a chance de entrar na batalha. Agora está entrando rápido. Mas parado ele não entra na batalha. Ok? Então funcionou. Isso. Está ok. O que a gente precisa fazer agora? Quando eu entrar na batalha, meu... Batalha vai ser igual a... True. Eu estou em batalha. Então ele não precisa continuar fazendo isso daqui tudo. Além do batalha estar em True, eu posso, se eu quiser, voltar isso aqui pro valor original dele. Vou copiar aqui. Vou colocar... É igual a... 1000. Pronto. Entrou na batalha e ele não vai fazer nada disso. Então o meu player... Eu também não quero que ele possa se mover durante a batalha, porque o nosso não vai ter uma batalha... Que a pessoa vai lá pra cima do outro e começa a atacar. Vai ser diferente. Então eu estou fazendo... Se ativo for True, ele vai se mover. Mas além disso, ele vai fazer... E... Batalha... For igual ou igual a... False. Então se eu não estiver na batalha, ele se move. Caso contrário, ele tem que ficar paradinho. Eu vou dar play. E vamos ver se funciona. Essa vai ser demorando. Aí entrou. Zerou. Não consigo me mover. Muito embora eu consiga controlar a câmera ainda. Isso funcionou. O que eu preciso agora? Eu preciso que o player fique olhando pra direita, né? Mas antes disso, a gente tem que ajustar algumas coisas na nossa room. Porque eu não tenho necessidade de ter uma câmera nessa room. Eu preciso de ter uma visão num pedaço dela. Porque ele vai estar vendo todo o campo de batalha. Então vamos alterar algumas coisinhas. Eu vou vir aqui em viewport, em camera. Viewport... Aliás, vou até desabilitá-lo simplesmente. Pronto. Eu consigo ver a room inteira. O tamanho dele eu acho que está muito grande. Eu vou dar um play só pra gente poder ver. O ideal é testar muito o seu jogo. Ver como é que está ficando. Se não está bom, alguma coisa altera. Os valores que eu coloco aqui não são absolutos. Isso é muito importante. Vamos ver se eu começo a batalha. Isso. Só acho que está um pouquinho grande, não é? Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Deixa eu abrir a calculadora aqui. 64 vezes... Eu vou colocar... 512. E aqui... 48 vezes 8. 384. 384. Prontinho. Essa é a minha room. O meu tamanho dela. Se não ficar bom, a gente altera. E o que eu preciso? Eu preciso pegar o player e fazer ele olhar pra direita. E quem está controlando o player nesse momento? É o objeto transição. Então quando dá o room start, ele vai pegar o player e colocar no xx, no yy. O que mais eu vou ver? Eu vou ver if room for igual ou igual a rm, underline batalha fora. Importante. Eu podia ter criado uma room main. Porque eu criei uma room main aqui pros meus elementos. Eu podia ter criado uma room main pro meu objeto batalha. Pra minha room de batalha. E aqui eu só compararia ela. Mas já que a gente não vai ter tanta room, não tem problema fazer assim. Então se a minha room for a room de batalha. Which. Então eu vou estar mexendo com o objeto player. Eu coloco isso aqui porque é mais fácil que colocar o prefixo de objeto player ponto. Então sprite index vai ser igual a spr underline direita. Image index vai ser igual a zero. Que é a primeira imagem. E image speed vai ser igual a zero. Eu não quero que ela se mova. Eu vou dar play. E vamos ver se ele está olhando pra direita. Se está parado. E tudo ok. Talvez eu vou fazer a questão de eu estar indo pra cima ou pra baixo. Na hora de entrar na batalha. Olhando pra direita eu não me movo. Tudo ok. Fizemos isso. Tudo ok. Tudo ok. Tá bom? Eu vou parar aqui por enquanto. Porque se eu fosse seguir a gente vai ter que colocar muita coisa. E essa parte aqui vocês eu acho que notaram é um pouquinho mais complexa. Então eu não quero colocar um zilhão de conteúdos nela. Tá bom? Até a próxima.